Hey, what's up players? Gamit aqui da Social Game 7 e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram numa live esses dias e eu achei uma pergunta muito pertinente Gamit, como saber quando uma mulher está dando desculpas? E quando, naturalmente, saber quando ela realmente está afim? Então, nesse vídeo eu vou te dar dicas pra você identificar sinais de que ela não está afim e que provavelmente ela está só te enrolando. Enquanto vai rodar a vinheta já deixa o seu like e se inscreve no canal. Alright, meu player, então vamos nessa, vamos descobrir aqui se uma mulher está ou não tirando desculpa. E quando isso passa pela sua cabeça, e naturalmente todos nós já nos questionamos, você é que essa mulher está dando desculpa pra não sair comigo? Você é que ela está me enrolando? Você é que ela não está tão interessada? Quando você faz essa pergunta, existe uma mentalidade por trás dela. E como você já sabe, Papai Gamit aqui é um expert em desconstruir mentalidades e te ajudar a entender um pouco mais isso. Esse canal não é um canal de boostzinhas, um canal mainstream que vai te dar dicas básicas que você já vê por aí. Vamos ter uma conversa real, sincera pra te ajudar a encontrar o player que está dentro de você. Por que é que você precisa saber se uma mulher está dando desculpa? É muito simples. Você só precisa saber disso quando você está passando por uma situação onde você está desconfortável e imaginando ou sentindo que aquela outra pessoa, que aquela mulher não está tão afim assim de você. E isso, meu player, é uma coisa muito mais simples de resolver do que você imagina. Ao invés de se questionar se ela está dando desculpa ou não, o que a gente já está falando aqui no assunto, não tem problema, mas antes disso, cara, como é que está sendo a troca de investimentos entre vocês dois? Porque se você está me perguntando se ela está dando desculpa, muito provavelmente você é o cara que está chamando ela pra sair, está tentando levá-la pro date e ela é a mulher, ela é a pessoa da interação que está se fazendo difícil, que está demorando pra dar uma resposta, que está numa posição onde é ela que aceita ou não isso. Isso não é positivo. Provavelmente, player, você está investindo mais que ela e, sinceramente, isso não é bom. Se tu está preocupado se ela está dando desculpa ou não, se isso tem acontecido com constância na tua vida, se tu é um cara que tem chamado mulheres pra sair e elas estão... Você está nesse papel onde você fica esperando um sim ou um não e elas estão no papel de determinar se isso vai acontecer ou não, então eu vou te convidar pra fazer agora comigo uma continha mágica que se chama... Uma coisa que eu criei, uma teoria que eu criei chamada cálculo de investimento. Fica tranquilo que isso não tem nada a ver com finanças, matemática e etc. É muito simples de você fazer esse cálculo. É você, na sua cabeça, calcular internamente. Quantas vezes eu investi mais do que ela? Se o assunto é ir para o encontro, se o assunto é ter um date, quantas vezes você convidou ela pra sair? Quantas vezes você se colocou no papel de ser a pessoa que tenta realmente levar o relacionamento pro próximo nível? E quantas vezes ela fez isso? Se isso estiver muito desequilibrado, meu player, então isso não é nada bom. Então, você está se colocando nesse papel de identificar se ela está dando desculpa ou não, provavelmente é uma desculpa. Porque uma mulher, quando quer sair com você, ela também toma atitude. Ah, Gamed, então você está falando que é normal a mulher chamar um cara pra sair, etc. Que isso é completamente equilibrado. Não, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que é 50-50. É muito normal, mediante a nossa cultura, mediante o que a gente vive, que o homem tome a iniciativa e chame a mulher pra sair mais do que ela. Mas, se você está me perguntando se ela está dando desculpa, muito provavelmente é porque já não rolou um date. Muito provavelmente ela está esquivando. Muito provavelmente você já tentou uma, duas, três, sei lá quantas vezes e isso não aconteceu. E a grande sacada é, cara, quando uma mulher quer, ela também faz acontecer. Ela também vai ter essa iniciativa. Se ela não tiver a possibilidade de sair naquele momento, muito provavelmente algo na hora vai falar, poxa, ele já me chamou pra sair, eu tive um problema, eu tive um compromisso, eu não consegui sair, então eu também vou demonstrar ativamente, eu vou tocar nesse assunto, eu vou entrar nisso de alguma forma. Isso é muito comum na minha vida. Se não está sendo comum na tua vida, eu te convido então a fazer esse cálculo de investimento, colocar isso na balança e tentar equilibrar isso urgentemente. E outra coisa importante, tanto homens quanto mulheres gostam de enrolar os outros. Isso é uma coisa normal do ser humano, colocar as pessoas em banho-maria, querer ter várias opções, querer ter abundância. Não fica achando que isso é uma coisa que só mulher faz, não. Homem também faz isso e tanto homens quanto mulheres querem manter o seu ego, querem satisfazer o seu ego, saber que tem ali várias pessoas se chamando pra sair, tem várias pessoas interessadas. Isso naturalmente é pra preencher o ego, não que isso seja uma coisa saudável de se fazer, mas ambos fazem. Então não fica achando que é só mulher que faz isso, não. Talvez você também já tenha enrolado alguma mulher e isso também não é positivo. Muita gente não sabe dizer não. Aprenda a dizer não, porque quanto mais você aprender a dizer não, mais você vai identificar quando uma pessoa não sabe dizer não. Se você é um cara que diz mais não do que sim, você naturalmente já tá numa posição muito melhor, muito mais confortável no relacionamento com as pessoas e você não vai ser feito de bobo, não vai ser feito de trouxa. Por quê? Porque você não faz as pessoas de trouxa também. Então agora, três dicas pra te ajudar a identificar quando uma mulher tá dando desculpa, quando ela não tá interessada, quando ela não tá afim e quando não é bem por aí. E a dica número um, muito simples, quando ela te dá um motivo plausível. Quando uma mulher não consegue sair com você, quando você marcou um encontro, quando você tá tentando marcar um encontro e ela oferece uma resistência, se ela oferecer um motivo plausível, muito provavelmente ela não tá dando desculpa. Se ela te explicar, se ela for a fundo em detalhes, tipo, poxa, eu não vou poder sair contigo esse final de semana porque vai acontecer tal coisa, eu vou pra casa de tal pessoa, eu já tava com um compromisso marcado, muito provavelmente não é uma desculpa. Mas ainda se além disso ela dizer, mas poxa, ela disser, mas poxa, de repente no final de semana que vem, de repente num outro dia e tal, eu acho que, sei lá, na quarta-feira eu tô mais tranquila. Então se ela combinar a plausibilidade de por que ela não pode sair contigo com até uma certa iniciativa de marcar um outro momento, então fica muito claro que não é uma desculpa, realmente era um compromisso, alguma coisa que ela teve naquele momento, ou às vezes ela marcou contigo e em cima da hora desmarcou e ela exemplifica, ela explica realmente qual foi a urgência que ela teve ali, é muito provavelmente que não é desculpa. Se ela não tá preocupada, cara, se ela marca um encontro contigo, te dá um bolo e nem te liga, nem te avisa, meu irmão, já parte pra próxima, mas nem tenta uma segunda vez. Se ela furar contigo, não falar mais nada e você tiver que ir atrás de novo dela pra chamar ela pro encontro de novo, brother, tenha um brilhagem na porra da sua cara e não faça mais isso com você, pelo amor de Deus. Dica número dois, muitas vezes isso pode ser um teste pra você correr atrás. É muito natural que mulheres façam isso. Seres humanos testam seres humanos em N contextos. no relacionamento afetivo é muito normal a mulher testar o homem porque a mulher naturalmente ela é mais insegura com as suas emoções. A mulher, ela corre mais riscos num relacionamento. Pro homem, estar com várias mulheres é uma coisa interessante. Pra mulher, estar com dois caras é uma coisa péssima. Então, pra mulher, tem muito mais peso ela ser vista pela sociedade com determinada pessoa. Ela quer, muitas vezes, garantir, ela quer se certificar de que aquele cara realmente é um cara pra ela. quando ela fizer esse investimento emocional que pra ela vai ser muito forte sair com um homem é um investimento muitas vezes é um big deal pra uma mulher é uma coisa forte então ela vai querer ter certeza disso. Então, muitas vezes essas desculpinhas que ela dá ou uma certa falta de reciprocidade em investimento da parte dela pra com você é um teste e você precisa identificar isso e saber passar por isso como um homem de alto valor faz. Então, meu player, basta tu saber se tu tá disposto a jogar. Tá disposto a jogar e passar por esse teste porque eu particularmente eu acho muito válido eu não vejo nenhum problema em mulheres testarem se protegerem protegerem as suas emoções porque as mulheres muitas vezes são realmente iludidas pelos caras que só querem transar só querem sexo não querem nada com elas então eu acho isso muito normal só que desde que você também mantenha nesse contexto a reciprocidade o equilíbrio de investimentos então se ela te testar também saiba testá-la isso vai te ajudar muito saiba oferecer testes pra ela também como um homem de valor que também quer se proteger que também quer ter certeza dos investimentos emocionais que ele vai fazer investimento de tempo de energia financeiro e etc ao sair ou começar a se relacionar com uma mulher e não adianta nem com esse papinho furado de que ah que mané teste não precisa disso porque isso é ser desonesto e blá 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 não sei o que cara tudo isso é bobagem e o mundo não funciona dessa forma de novo investimento é um risco as pessoas elas testam pra avaliar se vale a pena correr esse risco pra uma mulher sair com o cara é um risco em n contextos e é natural que ela crie certos testes certas coisas que ela possa certas congruências que o cara possa ir passando pra ela ver se tá ok então não tem nenhum problema mas saiba também testar saiba também demonstrar que pra vocês também é importante e a dica número 3 pra você identificar isso é exatamente o oposto da número 1 enquanto no número 1 ela se demonstra realmente preocupada o que ela fala soa de uma forma honesta não soa como uma desculpinha soa realmente como uma justificativa como uma pessoa que tá preocupada em não ter lido ou alguma coisa assim nesse cenário número 3 aqui ela simplesmente não soa honesta soa como uma tremenda desculpinha ela não tá preocupada em reinvestir em ser uma pessoa que também tá uma iniciativa pra fazer o encontro acontecer ou pra relacionamento continuar ela não respeita essa continha esse cálculo que eu falei pra você que é o cálculo de investimento ela não respeita isso ela tá completamente confortável em ver você investindo pra caramba em ser o cara que sempre chama pra sair que pergunta aí o que você vai fazer e tal e ela tá sempre ali passivamente só deixando você correr atrás essa é a mulher que não tá afim de você esses são comportamentos de uma mulher que realmente tá dando desculpa que não tá afim de você que tá só te enrolando pra poder manter o ego dela ali funcionando então meu parceiro coloca aí uma regra ganha-ganha ou nada feito relacionamento qualquer relacionamento com qualquer pessoa tem que ser assim ou existe um ganha-ganha win-win situation onde as duas estão ganhando e tá sendo positivo pra ambas ou nada feito se só ela tá ganhando e você tá perdendo meu irmão não tá positivo mete o pé e se você tá vivendo algum relacionamento onde você tá ganhando e provavelmente a mulher tá perdendo também não tá saudável pode parecer saudável pra você nesse momento mas quando uma pessoa tá ganhando e a outra tá perdendo a longo prazo essa pessoa que tá ganhando tende a virar um perde-perde e as duas perderem com isso ok? então ganha-ganha perceba quando no relacionamento as duas pessoas estão ganhando e se você é o cara que tá insistindo correndo atrás e não tá tendo reciprocidade meu irmão vaza sai fora e pra finalizar esse vídeo que praticamente já virou uma baita de uma aula eu vou deixar uma dica aqui pra você que pode ser um entre aspas ultimato um teste final toda vez que você quiser realmente passar a régua e identificar cara, será que eu faço o que a gente tá falando de sair fora e seguir minha vida ou será que realmente não é desculpa é que foi uma sequência de coisas que aconteceram com ela várias vezes eu tô inseguro eu estou incerto eu não tenho certeza se é desculpa ou não é desculpa então vai aqui pra você o teste final é você perguntar pra ela por que eu deveria te dar outra chance essa é a pergunta mágica ou qualquer variância desse sentido onde você vai testar ela por exemplo cara, se você fosse eu você se daria outra chance? imagina que a mulher furou contigo duas ou três vezes mas você ainda tá meio relutante de sair disso porque tá meio confuso você não sabe se é se não há então cara abre abre as cartas joga na mesa vem cá se você fosse eu você realmente se daria outra chance? essa é a pergunta que você vai de uma forma bem clara bem explícita com a resposta dela ver se a relação vai seguir pra algum lugar ou não se ela realmente ainda tem algum interesse se é honesta se é sincero ou se não é ok? e você talvez pode estar pensando assim cara mas isso parece um pouco arrogante um pouco pesado mas lembra que isso é pra ser usado em situações onde você provavelmente tá sendo usado tá sendo manipulado tá sendo feito de idiota você já tá lidando com alguém ali que né você já tá pisando em ovos e você já tá lidando com alguém que já deu indicadores de que tá sendo desonesto contigo então numa situação como essa vale então abrir colocar na mesa e cara ali é o teste de reciprocidade cara se você tivesse no lugar insistiria você continuaria e aí você vai conseguir tomar uma decisão com mais clareza alright meu player então é isso espero que você tenha gostado dessa aula aqui eu coloquei muita coisa sobre o que eu penso sobre relacionamento sobre porque eu vejo muito esse desequilíbrio eu vejo muito o cara insistindo e sendo pegajoso e grudento esse é um dos maiores erros que um homem comete e também vejo mulheres fazendo isso vejo mulheres principalmente em termos de relacionamento ainda infelizmente rastejando pelo cara e o que eu quero aqui é proporcionar pra todo mundo uma vida mais saudável socialmente falando então é isso meu player tamo junto se gostou deixe o seu like comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso se você tá vivendo situações assim se ao fazer o cálculo de investimento você percebeu que na maioria das vezes você tá de fato sendo o cara que mais insiste e vamos aprender a reequilibrar isso vamos aprender a ser homem de mais valor tamo junto game on all in e um grande abraço e aí